Olá! Sim, hoje o ASMR vai ser com o microfone na mão. Porque a minha mesa ainda não chegou. Eu comprei uma mesa, comprei um guarda roupa bonitinho pra pôr aqui no quarto. Pra organizar esse quartinho pequeno. Tô dando uma reformadinha aqui, então tá difícil essa coisa. A gente tá se arrumando aos poucos. Quando a gente se mudar vai ser uma baguncinha de novo, mas é bom, né? Também dar um upgrade na vida. Upgrade, se eu falei, né? Upgrade. Gente, a primeira coisa que eu quero falar é direcionar vocês todos. Porque eu tô muito feliz pelo apoio que eu recebi nesses últimos dias, nessa última semana, né? Nesses últimos dez dias, assim, de turbulência. Acho que é o inferno astral do meu marido. Que tá me afetando também, porque o aniversário dele é agora em fevereiro, então... Bastante coisa, assim, acontecendo. Quero me desculpar se eu magoei alguém. Quero me desculpar por ter aparecido um pouco por aqui. E quero dizer que eu amo vocês de verdade, de coração. Porque vocês estão do meu lado. Pra tudo que eu posto aqui. Eu fico muito feliz com todos os comentários. Tudo, 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 tudo. É bom que eu vejo uns comentários assim. Que as vezes não entenderam direito o que aconteceu e tal. Mas... Os gringos tadinhos... Eles... Eles... Teve um que... Que comentou... You deserve it. Foi muito engraçado, tadinho. E colocou muito coraçãozinho. E... Mas, enfim... Eu fico muito, muito, muito feliz por vocês... Me darem essa energia positiva com tudo isso que vem acontecendo. E que eu quero dizer pra vocês que eu decidi transformar essa... Essa coisa ruim que aconteceu... Que vem acontecendo comigo, né? Em trabalho, em energia positiva. E... Pegando a energia positiva que vocês estão me dando e transformando em vídeo, em coisa legal. Né? Não é justo eu ficar triste pra baixo. Tem um monte de gente legal aí esperando os vídeos pra nadar. E hoje eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu sei que eu ia falar os nomes de vocês e eu vou fazer a segunda parte com os nomes. Só que realmente tá uma bagunça aqui minha mesa. Eu não mostro pra vocês porque a câmera tá lá. Mas... Tá uma bagunça. Uma baguncinha assim. Bem bagunçada. Meu notebook chegou. Bonitão. Ele. Vou mostrar depois pra vocês também. Vou postar foto aqui. Na comunidade. É... E... Vou postar foto da bagunça pra vocês verem também que tá uma bagunça. E não tem onde eu sentar direito. A minha cadeira é nova porque... A cadeira eu deixei com meu marido porque ele vendeu a dele. E ele quebrou a... A branca. Mas é melhor eu comprei uma pretinha. Que... É mais confortável também. Ah... Que mais? Eu falo pra caramba, né gente? Desculpa. Então... Então eu resolvi pegar alguns comentários daquele vídeo que a gente fez dos nobis e ler. É... E aí eu vou fazer mais isso. Vou fazer mais coisas. Na verdade assim ó... É... Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar alguns comentários que eu vi que eu não dei coraçãozinho. E vou lendo. Tá bom? E aí depois eu separo os nomes que eu não falei pro próximo vídeo de... Nomes. Então vamos lá. Eu coloquei aqui ó... Os mais recentes primeiro daquele vídeo. Do ASMR falando o nome dos inscritos. Eu tenho uma listinha do nome que eu parei na postagem e tal. Só que... Eu não consegui fazer nada disso aqui. Porque tem uma zona aqui... Na minha... Na minha mesa. Nessa... Estante aqui. Estante não. Porque ela me diz... Cômoda vai sair daqui. Então tá uma bagunça. Mas vamos lá. A Hillary Hino... Ó... Ela falou meu nome nem foi dito. E ela comentou embaixo também. Sua linda, você ainda vai conquistar muitos sonhos. Ai... Obrigada, sua linda. Ó... Viu só? Teu nome apareceu agora. Hillary Hino. Eu vou dar coraçãozinho nos que eu tô comentando. Peguei os mais recentes, tá gente? Depois a gente faz mais vídeos. É... Respondendo comentários. Se vocês gostarem da ideia, comentem aqui embaixo. E aí a gente vai brincando disso em cada vídeo. Tipo... Ah... Posta aí embaixo alguma coisa... É... Engraçada que aconteceu com você. Blá, blá, blá. A gente vai fazendo isso. Até o final desse vídeo eu vou pensar numa ideia. Pra vocês comentarem. É... É... Deixa eu ver aqui... O Gabriel Alves falou... Eu chorei junto com você. Meu Deus, temos que nos abraçar e passar por todos os problemas. Oh, meu Deus. Gente... Sério. Ah... Ele comentou mais uma coisa aqui. Sou novo aqui. Sou inscrito. Deixei o like. Passarei no seu Insta. Queria o Enzo Gabriel no próximo vídeo. Enzo Gabriel. Abraço, Beste. Então, né... Como vocês sabem... Já... Talvez vocês não saibam. Mas... Tem alguém... Tentando fazer um fake. Se passando por mim. E toda vez que eu entro no Instagram... A pessoa... Me denuncia até morrer. E eu caio. A culpa não é do Instagram. Mas ao mesmo tempo é do Instagram. Porque eles deveriam ter um... Como que fala? Um suporte mais ágil. E um... É... Uma ferramenta, né? Pra resolver essas coisas mais práticas também. E mais inteligente. Mas... É alguém que tá... Com um problema muito sério. Tentando... Tentando... Ser uma pessoa que não é. E tentando... Prejudicar alguém que... Sei lá... Não fez nada. Entendeu? Ou pelo menos... Eu acho que não fez. Não lembro de nunca ter feito mal pra ninguém. Então... Mas enfim, né? Pessoa que está fazendo meu fake. Que se eu te fiz algum mal... Me perdoe. Se... Você... Simplesmente... Então, né? Tive que dar uma cortada aqui. Que passou uma sirene. Mas... Ai meu Deus. Se você que tá fazendo meu fake. Tá com algum problema comigo. Saiba que... Eu te perdoo. Por você tá fazendo isso. Não quero problemas. Paz. Paz no seu coração. Seja você mesmo. Se valorize. E é isso. Eu tô de boa. Tô em paz. Vamos continuar. Então, Enzo Gabriel. Seu nome está neste vídeo. Já sinto. Mau. 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 Maru, você é tão linda. Por dentro e por fora. Dá pra ver o quanto você é iluminada. Você é incrível. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz com esse tipo de comentário. Sério. Até porque... Pode não parecer, mas... Eu sou uma menina que agora... Eu tenho um pouco mais de autoestima do que eu tinha. Tive. Sempre. Eu... Realmente não... Sei lá. Sabe? É... Eu fico muito feliz mesmo. Por esse tipo de comentário. Enfim. Ixi, esse nome eu não sei ler. Ele falou... Meu nome é feio demais pra ter aparecido. Eu não sei se o nome apareceu. Porque eu não lembro de ler esse nome. Porque... Senhor... C... Wes... Que... Suscas... Não sei. Ah... Orlando Gamer. Melhor nome. Ah, deve ser o seu, né? Que você postou ali o... O... A minutagem. O... Acho que é Ted. Eita. Fica tranquila. Se tá puxada, descansa um pouco, fofa. Não. É... É que tava puxado. É que... Eu tava... Meio pra baixo. Por conta de todos os acontecimentos. Gente, não só com Instagram, tá? Eu sei que vocês... Eu vi alguns comentários, tipo... Ai, nossa. Tá chorando por causa do Instagram. Mas não é só isso. Primeiro que é uma pessoa que tá, tipo... Estalqueando mesmo. Mas... Isso foi mais hoje que eu me toquei. E... Segundo que... Na verdade, tipo... E como que eu posso explicar? É muito difícil pra quem... Trabalha com internet e tal. Sabe? Tipo... Não ter uma rede social pra... Sabe? Interagir. Crescer mais. Ter mais visibilidade. Então... Enfim. Mas não é por isso que eu fiquei... Super mal. Nas semanas, né? Todo mundo sabe... Que... Eu perdi meu vô. Então... Agora eu já tô... Melhor. Já tô mais feliz. Porque ele descansou. E é isso. Não vamos falar mais de... Coisas que já passaram. Vamos lembrar das coisas... Boas. Né? Sempre. O JF Gamer. Tô esperando o meu... O meu no próximo. Tá aí. Sem querer, mas tá aí. Não é bem um... De nomes, né? É um de comentários. Mas querendo ou não... O nome de vocês aparece também. Ana Beatriz Freire falou... Ai, que linda. Melhor. Ai, meu Deus. Obrigada. O Caisson Henrique falou... Maru, faz um ASMR mostrando seus desenhos. Tá aí. Quando tiver a mesa ali, eu vou fazer... Gente, tá ficando escuro. Eu não coloquei luz aqui. Passando só pra dizer que você ama a deusa. O Jonathan Ober falou... Ah... Obrigada. Meu Deus. É demais, né? Mas obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, 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 obrigada. A Aline Com... Falou... Eu amo tanto você, meu amor lindo. Eu também amo você. Amo demais, Aline. A Júlia Cardoso falou... Maruzinha... As coisas são assim mesmo. Você é uma moça com muita luz e espero que Deus conforte seu coração. Você merece todo esse carinho. Amém, Júlia. Obrigada por todo esse apoio. De verdade. É... Guilherme falou... Maru, você ainda está fazendo tatuagens em Curitiba? Sou da cidade e tenho interesse. Aliás, você é muito linda. Não, eu não faço mais tatuagens faz algum tempo. Eu vendi todas as minhas máquinas e equipamentos porque... Eu cansei de fazer tatuagem. É muito complicado lidar com... Com os clientes de tatuagem. As pessoas são um pouco ingratas e um pouco abusadas. Realmente. Não todos, claro, mas... Eu tive alguns problemas. Não tive muita paciência pra fazer tatuagem, não. É... Ficou bom demais esse vídeo, Maru. Faz agora um vídeo falando palavras aleatórias que dão gatilhos. Esses vídeos sempre dão certo. JM falou... Eu vou... Eu não lembro de ter visto nenhum vídeo assim. Mas se vocês quiserem me mandar nesse vídeo... Então tá, ó. Eu vou ter que acabar esse vídeo porque tá ficando muito escuro. E... Ops. E vídeo muito escuro. Não fica legal, né? Tipo... Com meu rosto muito escuro. Mas... Vamos fazer assim. Coloquem aqui nos comentários... Palavras aleatórias que dão... Triggers, gatilhos em vocês. E eu falo no próximo vídeo. Ok? Fechou? Ó. Então tá bom. Hoje foi um vídeo de sussurro... Conversa. Respondendo alguns comentários de vocês. E... No próximo... Eu vou responder... Vou responder não. Eu vou falar as palavras que vocês colocarem aqui embaixo. Vou anotar algumas. Selecionar. E falo. Tá bom? Então... Um beijo enorme em vocês. Todos, 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 todos. E bola pra frente. Tá? Vamos focar... No futuro. Só. O resto... É resto. O resto é passado. É passado pro sol. Beijo. No coração de vocês. E... Boa noite. Tchau. Tchau.